O Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês completou 10 anos e planeja ampliar suas instalações. O Sírio-Libanês é referência na área médica no Brasil e na América Latina. Hoje, durante cerimônia de comemoração, o diretor do centro, Roberto Calil Filho, revelou os planos de abrir uma universidade e recebeu o apoio do presidente Michel Temer. Seria extraordinário que nós levássemos o Sírio-Libanês àqueles que querem formar-se na medicina. O Sírio-Libanês é certificado como um hospital filantrópico pelo governo federal e integra o PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, que colabora para aprimorar o Sistema Único de Saúde. A grande maioria, a maioria, pacientes do Sistema Único de Saúde, que tem acesso a alta tecnologia em suporte mecânico, como coração artificial, transplante cardíaco também. Eu já me servi desses extraordinários serviços do Centro de Cardiologia. E hoje eu trago aqui o mesmo coração, só que trago o coração sentimento, não é mais o coração físico. E o coração sentimento é aquele que revela gratidão.